E aí seus alienígenas, beleza? Will's aqui se bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje começamos uma nova investigação paranormal Cara, esse lugar aqui é um pouco sinistro, é um lugar aberto ao público É uma praça aqui, tipo um bosque E mano, nesse local aqui morreu uma menina, né? E ela foi jogada dentro de um riozinho que tem ali que passa Ela foi botando uma ponte e jogaram ela no riozinho Então pessoal, é muito triste essa história A gente veio aqui pra tentar investigar, né? Espero que vocês gostem, deixa o like com total respeito Mano, a gente vai fazer spirit box Primeiro a gente vai analisar o local, né? Filmar aqui pra vocês como que é E cara, é isso mano Vamos pra investigação, já deixa o like Se inscreve aí, comenta Lembrando, temos três vídeos por dia aí no canal Voltamos com tudo, fechou? E sem muita enrolação, bora pra investigação, rapaziada Rapaziada, tamo aqui A pracinha Eu acho que não precisa nem de lanterna, né Matheus? Não precisa O iPhone pega bem Porque aqui tem luminidade, né? Aqui a gente subiu aqui, ó Aqui parece ser minha casa O que é isso? Acho que é freio de carro Freio? É Rapaziada, aqui é um lugar sinistro, mano Aqui ninguém passa pra fazer caminhadora dessa Não De madrugada ninguém vem aqui não, se a louca A gente vem porque a gente é doido Se analisar bem, tem uma floresta ali, ó Fala da pracinha aqui, ó A ponte ali, não é? Eu acho que ia falar Já é essa ponte aí, ó Vamos direto ao santo, né? Tem até um banquinho aqui, ó É que é uma praça turística Que nem o Lago de Gapó, né? Que você vem, senta, fica de boa Ó É Cara, esse é bagulho de É pior que a gente tem que explorar um monte de coisa Você sabe, né? Olha o tanto de floresta, hein? Pro meio O que foi? Vem, mano Parece que eu sentei aqui Me deu um negócio estranho Parece que eu ouvi Uma voz ali atrás, ó É, olhei o mato aí, ó Ó, foi só sentar aqui, mano Eu não sei se é coisa da minha cabeça Quilo por Deus Madrugadona aqui O bagulho é doido Não, filma ali Sem brincadeira É Filma, olha pra vocês verem, ó Tá filmando, ó aí Será que aqui é breve? Corvo, você fala? Não, é água ali, sei lá Vamos ver Lama Será que vai descer aí, ó? Ó, 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 ó Você que vai ser eu? Não Tchau Tá filmando? Tá, tá filmando Nem releia ali, velho Ih, Matheus, vai descer aí mesmo? Não É não? Rapaziada, a gente tá fazendo uma loucura A gente não conhece o local Tamo investigando pela primeira vez Tem sapato aqui, ó Tem sapato aí? Aí, ó Aqui, né? Oh! Ouviu? Ouvi O que é isso aqui? O carro O que é esse sapato de criança aqui, mano? Credo Nossa O louco Tchau, fiato Não é que não é bicho não, né? Tá Eu vou saber Tem gente passando na rua, né? Tá assustando Hora dessa, mano Se os povos fazem caminhada aqui Qualquer coisa o cara passar, né? Conversa com ele, velho Não sei se é uma boa, né? O que é isso aqui? Uma chapa O que é isso aqui? É um pedaço de madeira Aqui tem que tomar cuidado Parece que tem uma... Olha aí na frente, fininho Hein? Parece que tem uma continuação aqui, ó, né? Mas não compensa não, viado Não sabe se você... Imagina se vai pisa e afunda Tem alguma coisa se mexendo ali Hein? No mato ali Aqui é o lago ali, né? O lago é ali Por isso que eu tô com medo de lá Não, então não vamos mais não E afundar Já vamos sair daqui Já que eu tô com medo Eu tô com o radinho aqui, mano Imagina se eu for ficar alguma... Frequência O radinho vai servir como o K2, né? Oi? O K2 tá dentro da minha bolsa O rádio serve como K2 Eu trouxe o K2 também E você trouxe também, né? Aham Será que é uma boa ligar já? Aham Mas não sei não, hein? Ó Por favor, espere O K2 Tá fazendo a calibração Tu tá filmando? Tô Com o Sprint Box também Dá pra... É verdade, Sprint Box, né? Ó Tá ali, breto Tá pegando algum sinal aí? Tá pegando aí? Tá, tá pegando sinal Ó Lembrando Se eu passar aqui perto da lanterna Ou do celular aqui, ó Provavelmente que apite Por causa que tem bateria Ó, tá vendo? Aham Ondas, eletromagnetismo Tá apitando Só... No caso, só porque tá gravando E a gente fala que o celular não funciona Meu Deus do céu O tamanho da aranha Nossa Nossa Ó Não foi no leste não, viado Olha isso Caraca Que perigo Vai deixar isso Deixa ela aí Tá na natureza, né? É Ui Ó Pegou no chão Apitou bem na hora Caraca, mano Começou a gelar Matheus, na hora que caiu o celular Apitou alguma coisa aqui É o chão Opa O chão Opa, opa, opa Carre nós Tamo com respeito nós Apitou do lado Tá disparado Tá pitando, mano Tá pitando, mano Gado, tamo com respeito nós Ó meu braço arrepiando Tá livre Seu braço tá arrepiado Parou Ou tava Desorientou quando caiu Não, não sei Não, não sei Ele não apita Mas eu sei que meu braço arrepiou todo aqui Tem alguma presença aqui Aproxima-se do aparelho Mano, não É aqui, né? É aqui, ó Você viu que só apitou aqui próximo, né? Foi aqui, ó Rapaziada, o aparelho É essa ponte Ó, que isso? O que é isso aqui no chão? Tem alguma presença aqui nesse local? Mano Você é que mexeu? Não Apitou no máximo Quando você falou Tem alguma presença aqui nesse local? Tá sendo fumado sua boca Vou falar só mais uma vez Calma aí Tem alguma presença aqui nesse local? Ouviu? Foi ele aí que apitou? Foi no radinho aqui, ó Eita referência? Tá O que que tá acontecendo? Ó Você viu? Dei a diferença Nossa, velho Que susto Rapaziada, ó A bateria é aqui perto, ó Só apita pouco, né? Não apita tudo Entendeu? Então isso aí funciona Tem alguma presença aqui? Tá dando interferência no speedbox, mano Você tem speedbox no celular? Não, acho que não tem Calma aí, deixa eu ver Ah, tem sim Tem aqui, ó Aqui, ó Aqui já é corda, ó Tá vendo? Tá iniciando aqui, ó Beleza Pessoal, agora a gente vai fazer uma sessão de speedbox Essa musiquinha me dá um medo quando eu entro nesse speedbox Vou ligar, Matheus Boa noite Boa noite Tem alguma presença espiritual aqui nessa ponte? Não sei Não, falou tem Foi 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 aqui que você morreu? Foi aqui que você morreu? Se tiver alguma energia aqui Se aproxime da gente Ó, tô sentindo arrepiar, Matheus, ó Tô, tô vendo Tem algum espírito que morreu aqui nessa ponte? Se você puder se comunicar através do speedbox, a gente agradece Tem Tem Falou tem Aham Menina, é você que morreu aqui nessa ponte? É a mãe 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 Mãe? Ó Eu tô me arrepiando tudo Eu não tô com É voz de mulher mesmo, você tá vendo? Foi de manhã? Foi voz de mulher que tá falando Filma aí, filma aí pra cá, mano É voz de mulher, isso aí, ó Como que era teu nome? Você conseguiu Morri Como que era o seu nome? Tem como você falar seu nome pra gente? Maria Não Qual que era o seu nome? Quantos anos você tinha? Dez Dez Falou dez Obrigado Vamos um pouquinho mais na frente, mano Tá bom Você viu que você... Que? Caia Falou o nome da minha mãe, mano Como assim? Nem ouviu seu nome também? Falou o nome da minha mãe, mano Não gostei, não Então Tem algum espírito querendo fazer o mal pra gente? Aqui nesse local? Mãe Mãe de novo Minha mãe Falou o nome da minha mãe Falou mãe agora Tá, vou desligar o espírito de box, mano Falando de... Chega de espírito de box Vou deixar só o K2 aqui Se tiver algum... Opa Deu sinal? Ó, ó Tá tendo sinal lá no celular? Não Tem algum espírito aqui nesse local? Matheus, deu sinal aqui, mano Juro pro Deus, ó Deixa eu passar aqui perto de mim Foi pra cá, ó Tem algum espírito aqui nesse local? Se aproxima desse aparelho aqui Pessoal Ó, esse vídeo aqui vai ser um pouco demorado É uma investigação aqui Um pouco Quanto assustadora, né? Não explorou nada desse aqui ainda, né? Entrou agora A carta não é vim com o drone, né? O que que é esse negócio? O que que faz? Ó, essa parte escurida aqui, ó Apitou, você viu? Apitou Rapaziada, a gente vai se afastar aqui um pouco agora, mano Aqui eu acho que já não tem mais nada Tem uma frequência, né não? Ó Do negócio aqui, mano É só aperto no radinho Porque o radinho tem... Ó Ó Ele fica meio louco até horas Muita energia Matheus aqui Tá cabuloso, hein? Aqui ele é escuro, mano Eu vou dar uma ligada na lanterna Opa O celular é desligado Não tô fazendo nada, mano Foi só... Ó Ixi Eu fui pôr ele no bolso, ó É uma coisa aqui atrás do seu rosto, hein? Ó Ó Ó É seu bolso O que tem dentro do seu bolso? Nada Filma pra você ver Não tem nada Tá com metal na perna? Ixi Ficou louco Cara, bogeita Vê na tua perna aí Ah, eu acho que ele é aproximador Isso aí Quando aproxima alguma coisa Ele é pinto Ah, verdade Faz sentido Eu acho que é aproximador Pode ser também Mas vamos ver aqui Se for algum objeto Não, aqui tem fio, né? Dentro, ó Aqui também vai apitar, ó Olha aqui Ó Aqui é a luz, ó Tá vendo? Rapaziada, já deu pra ter uma noção Mais ou menos, né? Do que que é a gente tá falando aqui Desse local Parece que tem umas pedras aqui Rapaziada, então vamos voltar lá pra ponte Matheus, o que eu queria entender Entender O que que ela falou o nome da minha mãe duas vezes, tá ligado? Ela conseguiu, tá? Ai, o que que é isso? Ela caiu aqui Esse ferro Esse aí, ó Ó, cuidado aí Hein, rapaziada Então, mano Vocês puderam perceber Que o negócio é meio cabuloso, tá ligado? Aqui é tipo Como que eu só posso dizer? Esse daqui é tipo aquele mato Canavial não, né? Não Ai, ai Cuidado com a aranha aí Aqui é totalmente mangue, ó É mangue, verdade Mangue Ó Tão vendo? Cuidado que a aranha tava aqui aquela hora, né? Nossa, verdade O que será que dá pra entrar? Ó Matheus, ó É caso nem filta, né? Perto da ponte, né, mano Será que dá pra entrar ali debaixo da ponte? O que eu tô fazendo aí, cara? Acho que dá pra entrar por aqui, não dá não Dá pra entrar aqui debaixo O que? O que foi, viado? Por quê? O que que foi, mano? Rapaziada, tô debaixo da ponte Ai, tira Ajuda eu aqui, viado Ajuda eu aqui Mano, como que isso daqui apareceu aqui? Aquele negócio tava no chão aquela hora Nossa Ó, escuta Olha o cabelo Será que é um sinal, mano? Como é que é aquela boneca? Ah, do céu A perna tá torta Parece que a boca dela tá com... Sangue? Babo, ó, sei lá Rapaziada, vamos vazar, mano Matheus Já é um sinal, mano Não sei, não é? Sei lá Que hora que é agora? Umas 10, 11 horas da noite? Você não quer usar o split box com a boneca, não? Pra conversar com ela? É 8 horas da noite, ó Aproveita e já, ó Duas vezes Ficou muito perto, não Tá dançando a par dela? Tem alguma presença próxima dessa boneca? Tá que nem... Eu vou ficar chegando perto aqui, né? Não tem medo Deixar aqui, ó Por que a roupa dela tá ali? É sangue? Deixa eu deixar o split box aberto aqui Vou ficar muito perto aí Menina Você consegue se comunicar através dessa boneca? Filha Meu Deus, velho Tem alguma presença nessa boneca? Tem a câmera pra ver aqui Se tem alguma coisa, ó Tem? Tem também? Tem, ó Ó Tá dentro do aplicativo aqui a câmera, ó Esse eu não sabia, não Não Essa boneca que tá aqui é sua? Sim Menina, essa boneca que tá aqui é sua? Como é o seu nome? Ajuda O Rio Show de criança? Vamos ver Vamos ver aqui, ó Rapaziada Vamos, vamos, mano Ó O que que nós faz, Matheus? Vai largar essa boneca aí, ó Então larga aí, rapaziada Uma cruz na testa Ou leva embora, mano Não vou, bicho Não tenho nenhum pano, nada Não, não vamos Porque a gente pegou Você viu que a gente pegou aquela maleta E o trabalho que deu, né? Pra gente se livrar, rapaziada Vamos largar essa boneca aí, Matheus Mas vai deixar aqui Ó, e deixa aí Do mesmo jeito que ela apareceu aí Ela vai sumir Se foi alguém Alguém que Que tá tentando Sei lá Mano, eu vou fumar Bertinho, velho Talvez tenha alguém Tentando Assustar a gente Por quê? Olha na boca dela Tem alguma coisa Cortado, ó Isso aí é cortado, não é? Machucado Sei lá, velho Vamos vazar, Matheus Rapaziada Larga essa boneca aí, Matheus Vamos vazar Tem até um lacinho, ó Parece? Tem Por que que tem um cruz aí? Uma cruz na Olho dela preto Ó a formiga Opa, tudo sujo De manchada de sangue Parece, ó Nem toca isso aí, velho Esse boneco vai mexer Na nossa frente Mano, vamos vazar daqui, velho Menino O que que é? Eu tô menino Já consegue mexer Essa boneca na nossa frente Menino, você consegue mexer A boneca na nossa frente? Mexeu, viado Menina, mexe de novo Mexeu o cabelo Bem um pouquinho Mas mexeu Tem algum despedido nessa boneca? Dá um zoom nela ali Tô focado Mexer vai captar Rapaziada, não Mano, vamos vazar, Matheus Ixi Pessoal Vou finalizar esse vídeo por aqui Deixa o like aí, né, Matheus? É Se inscreve, cara Pode ver que aqui é movimentado E chama o movimento No mesmo prazo, ó Ó, escutou? Que que foi isso? Fez tipo um grito, né? Você viu que ela chorou De menina aqui no meio? Eu ouvi já A segunda vez que eu ouço Rapaziada, ó Pra vocês verem É bem movimentado aqui E... Cara Aqui é meio escondido dali, né? Então quem passa ali, ó Raramente vê aqui Pessoal, então é isso, mano Vou finalizar esse vídeo por aqui A gente vai voltar aqui Mais tarde E... Vamos tentar filmar ela, tá ligado? Vamos ver o que que vai acontecer aqui Matheus, vamos voltar aqui mais tarde Vamos tentar filmar ela, demorou? Então é isso, rapaziada Deixa o like aí Se inscreve É nóis Valeu Falou Fui